Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, nós vamos fazer esse laço fofo aqui. Facílimo de fazer. Ele não é um laço pequenininho. Eu vou ensinar ele nesse tamanho, mas eu vou dar dicas pra vocês fazerem menor, tá bom? Pra vocês trabalharem parzinho, faixinhas de bebê, ok? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Brenda, você está no canal Satchelanja. Eu ensino você a produzir laços e acessórios pra crianças e adultos. Então, já se inscreve aqui no canal, aí nesse botão vermelhinho. Ativa o sininho aí, né? Toca no sininho e coloca todas as notificações pra vocês serem avisados toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Gente, deixa eu falar. Olha só. Cinderela fitas. Nunca tinha usado a linha jeans da Cinderela. A Cinderela eu uso muito lurex, tá? Então, fica a dica pra vocês. Eu vou mostrar as cores que eu comprei. Gente, maravilhosa. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindas essas aqui. azul, vermelha, todas com pêssego ponto branco. É uma coleção nova da Cinderela, tá? Olha, rosa pink, rosa claro, que é a que eu vou trabalhar com vocês. E essas aqui, cores bem verão. Olha que lindas essas cores, gente. Dá pra trabalhar escolar, dá pra trabalhar páscoa, dá pra trabalhar o ano inteiro com essas cores lindas. Eu vou trazer várias dicas pra vocês com as fitas da Cinderela, tá? Arrimei. Já vou usar aqui a rosinha bebê, rosinha clara, pra gente trabalhar esse laço aqui, que tem a dica pra vocês, claro. Então, fica até o final, não pula o vídeo pra vocês não perderem nenhuma dica, certo? Antes da gente começar, quero dizer pra vocês que aí na descrição do vídeo, tem o link pra vocês baixarem a planilha de precificação, pra vocês nunca mais terem dúvida em precificar os produtos, tá bom? É visual aula, mas a planilha que eu uso aqui no ateliê, onde eu precifico as minhas peças. Então, se você tem dúvida em colocar preço nas suas peças, clica aí no link, baixa a planilha, que você vai, com certeza, aprender a precificar e nunca mais vai ter problema em colocar preço nas suas peças, certo? Além disso, o link do meu catálogo já tacado também tá aí na descrição do vídeo. Se você deseja comprar as minhas peças pra revender, se você tem uma loja, ou se você, às vezes, tem uma demanda grande e não tem condições de produzir tudo sozinha, a gente te dá uma mãozinha, tem aí na descrição também o link do nosso catálogo, certo? Tá certo? Vamos começar? Olha só, vou precisar aqui de três pedaços, três pedaços da fita número 9, com 23 centímetros, ó, 23 centímetros, tá? Brenda, eu posso usar fita de gorgurão? Pode! Só que a fita de gorgurão, ela não é tão... não tem uma textura tão... como que eu vou dizer? Mais grossinha, tá? Do que a jeans, tá bom? Então, a jeans, ela acaba sendo melhor pra fazer esse laço por causa da hora da pintura. Vocês podem ver que essa aqui não mancha, ó, a tinta não mancha, não escorreu no laço, tá? Eu fiz o teste, fiz esse aqui, fiz o amarelo também, olha só. E aí, vocês podem ver que não escorreu a tinta em momento nenhum e não manchou nada do laço, ó, tá? Então, as fitas que têm a textura um pouco mais grossinha, elas são... acabam sendo melhores pra gente trabalhar esses modelos que a gente pinta, tá? Mas vocês podem fazer, sim, com a fita que vocês quiserem. Quanto mais a cestinada, o que que é a cestinada? Quanto mais brilho e mais ela escorrega, mais ela mancha, tá? Então, prefira as fitas mais secas pra fazer esse tipo de trabalho com pintura, beleza? Vamos lá! Meus três pedaços com 23 centímetros, eu vou unir dois, juntar assim, ó. Deixa eu botar assim que vai ficar mais fácil pra mim. Vou usar cola de silicone, ou a pega mil, ou a T6 mil, a cola que vocês estão acostumadas aí, ó. E, ó, eu vou deixar, assim, uma do ladinho da outra, tá? E aí, eu vou passar a cola aqui, ó. Pera aí. Meu vidrinho de cola tá no finalzinho. E aí, demora, né, gente? Às vezes, pra descer aqui a cola. Oi, 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 oi. Pronto, ó. Vou passar aqui. E vou passar aqui também, do outro lado. Vocês estão vendo que eu não tô sobrepondo a fita, né? Coloquei uma ao lado da outra. Ó, beleza. Uma do ladinho da outra. Agora, eu vou pegar a minha terceira fita, e aí, eu vou centralizar, tá? Ó. Aqui, ela vai correr um pouquinho, porque como ela não tá colada em nada, aqui, às vezes, acaba, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui, ela acaba abrindo um pouquinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, ó, melhor, tá? Enquanto a cola tá úmida, a gente consegue organizar bem aqui a fita, ó. Pronto. Prontinho. 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 Tá aqui, ó. Ai, aqui tá torta. Deixa eu organizar. Pera aí. Ó. Deixa eu ver a tortinha, vocês organizem e deixem ela bem centralizada, tá? Pronto, ó. Três pedaços com 23 centímetros. Eu já juntei aqui. Agora, eu vou fazer um laço gravata normal, ó. Eu vou juntar aqui as pontas. Aqui, eu vou marcar com isqueiro. Agora, eu vou pegar essa ponta, vou ultrapassar mais ou menos meio centímetro aqui dessa marcação. Vou fazendo devagarzinho, pra quem é iniciante poder pegar direitinho também as dicas, tá? Eu sei que é um laço simples, é o primeiro laço que todo mundo aprende a fazer, mas vamos devagar, porque tem muita gente começando aí no mundo dos laços. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Veja aqui a minha marcação. Passo aproximadamente meio centímetro. Vou colocar aqui também. Vou virar aqui pra frente, ó. Beleza. Ficou aqui a minha marcação do meio. Eu vou fazer um alinhavo com oito pontos, tá? Então, ó. Eu vou começar aqui por cima. Dei um ponto. O segundo, eu já vou pegar aqui. Quatro nessa fita que tá passando por cima. Um. Dois. Três. Quatro. E mais dois aqui. Oito. Pronto. E vou franzir, ó. Vou dar aqui duas valsinhas. Vou dar pouca valsinha, porque a minha linha, ó, tá no final. Vou dar uma voltinha só. Vocês ficam com preguiça, às vezes, quando a linha tá acabando? Gente, é impressionante. É uma coisa tão boba, mas eu detesto trocar a linha. Então, eu vou até meu limite aqui, até porque, né, economizar. Tem que economizar em tudo, até na linha. Vamos lá. Ó. Vou fazer o acabamento normal, tá? Então, vou passar cola quente aqui atrás. Tô usando o bico de pato de cinco e meio. Já vou colocar aqui. Ó. E eu vou fazer o acabamento com a fita de gorgurão. Eu só comprei a número nove, tá? Dessas da Cinderela. Eu não comprei o número dois. Porque, às vezes, eu faço aquele miolo enrugadinho com a própria fita nove. E eu não uso tanto a fita dois, é, pês-pontada. Então, eu resolvi comprar só a nove. E aí, eu faço o acabamento com a gorgurão mesmo. Da cor da fita. E tá tudo bem, tá, gente? Aqui, ó. Mais uma volta. Aqui. E depois, eu vou mostrar também um brinde que eu fiz com essas fitas. Que ficou a coisa mais linda pro Dia Internacional da Mulher. Se vocês quiserem, eu venho aqui mostrar como é que eu fiz, tá? Olha aqui, ó. Mas aí, eu vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo. Não pula, gente. Porque daí vocês vão ver, tá? Aí, se vocês quiserem, coloca aí no comentário que eu ensino a fazer depois. Tá bom? Ó. Tá prontinho aqui meu laço. Ele vai ficar... Deixa eu mostrar pra vocês. Com... Tantantantã. Dez centímetros, tá? Dez centímetros esse meu laço aqui. Agora, vamos pintar, né? Deixa eu já separei aqui meu papel toalha. Pra não sujar minha mesa toda. Eu uso essa tinta aqui. Dimensional, brilhante, 3D, da Acrylex, cor marrom. Vocês podem fazer com a branca também, tá? Ou com a marfim. Sempre dou um sujinho ali pra saber se tá tudo bem. E aí, eu vou começar. Eu pinto assim, gente. Eu começo aqui, eu canto, ó. E aí, eu dou uma gota, assim. Tá vendo? Uma bolinha. Aí, eu vou puxar. Tem muita gente que eu conheço que tem dificuldade de pintar assim o laço, tá? É que eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aí, eu puxo. Esse vidrinho aqui tá um pouquinho entupido, mas vamos lá. De novo, ó. Vou fazer isso quatro vezes, ó. Uma gotinha. Vamos lá. E uma gotinha menor. Então, olha só. Eu fiz de cima, ó. Quer dizer, de baixo pra cima. Tá? Fiz quatro vezes. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos lá, ó. Mais ou menos aqui na mesma altura. Aqui eu fiz um pouquinho menor. Não tem problema. Pronto, a mesma coisa. Ó. Acertei um pouquinho mais pra baixo. A gente vai acertando aqui a altura, tá? Vocês olham um lado e o outro pra ver se tá igual. Pronto. Por que que eu faço essa bolinha aqui? Pra dar a impressão de que o chocolate escorreu aqui no laço. E aí, depois, eu venho aqui pintando, ó. Eu vou fazendo vários. Meio círculo pra cima, ó. Meio círculo pra cima. Meio círculo pra cima. E aqui eu completo. Aqui também, ó. Meio círculo. Meio círculo. Meio círculo. Até aqui em cima. Aí, a partir disso, é só vocês pintarem aqui o meio, ó. É uma forma bem mais fácil de vocês fazerem esse chocolate. Tem muita gente que tem dúvida, que às vezes não sabe como que faz. Aqui eu posso descer mais um pouquinho. E aí, vocês vão pintando. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre textura grossa da fita? Você pode ver que eu tô aqui... Nossa, eu tô forçando aqui o vídeo, porque tem alguma coisa entupendo aqui. Depois eu vou ter que limpar a tampa. Ó. Vocês vão, ó. Pintando aqui. Todo o lacinho. E aí, vocês vão arrumando onde que vocês acham que tem que colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu acho melhor, assim, do que sair desenhando e ficar torto, tá? Como eu sou um pouco chata, eu tenho toque, gente. Seríssimo. Quando eu vejo coisa muito torta, muito assimétrica. Eu tenho problemas com a simetria. Então, assim, eu prefiro as coisas mais simétricas, mais certinhas. Então, pra não me incomodar, eu resolvi fazer dessa forma, porque a minha margem de erro, vamos dizer assim, a minha margem de erro, ela é menor. E aí, não me incomoda tanto se eu errar. Porque se ficar torto, né, aqui na hora da pintura, é bem pouquinho e dá pra eu acertar. Então, eu prefiro fazer dessa forma e fazendo as linhas e puxando a tinta e depois pintar, tá? Mas cada um, gente, faz de um jeito. E todas as formas estão corretas. Não existe certo ou errado, tá? É só questão de me incomodar mesmo por eu ter esse toque e não gostar de coisas muito assimétricas, tá? Olha, fiz aqui. Nossa, forcei bastante. Depois tem que desentupir ali porque minha mão até doeu. Vou pegar aqui granulado. Olha, eu sempre trabalho aqui com um papelzinho em toalha. Que é pra não manchar a mesa, não correr o risco de sujar tudo, tá? E olha a besteira que a pessoa faz. Eu sou dessa, gente. Muito desastrada, por isso que eu falo. Eu sou gente como a gente. Eu derrubo tudo, eu sou espalhafatosa mesmo. E aí, olha as besteiras que eu faço aqui na mesa. Deixei tudo, todo o granulado cair. Gente, como eu não sou perfeita e faço um monte de besteira na hora que eu tô aqui na produção, porque eu sujo tudo. Deixo cair os granulados todos. Eu não edito o vídeo não, tá? Porque é normal, acontece isso no nosso dia a dia. E tá tudo bem, né? Vamos lá. Vou arrumando aqui, ó. E aí, eu gosto de deitar o granulado assim, ó. Pra ele não ficar... Pra ele não secar pontudo, ó. Sabe? Porque às vezes ele seca pontudo e às vezes até machuca o dedo da criança ou fica caindo depois. Eu prefiro deixar ele assim, ó. Deitadinho, todo arrumadinho, tá? Mesma coisa que do outro lado eu vou fazer. Dá um trabalhinho, com certeza, gente. Mas não é nada demais. Mas é leve como uma terapia. É um laço rápido da gente fazer. Se vocês forem fazer em produção, primeiro vocês podem costurar todos, fazer o acabamento. Depois pintar e ir jogando o granulado, né? E aí, vocês vão arrumando conforme vocês têm o hábito, ó. Vou botar só mais um pouquinho aqui. E olha que laço fofo. Assim, gente, eu já acho que ele fica lindo, tá? Eu já gosto bastante dele assim. Só com o granulado. Mas, como eu sou uma pessoa, esse palhafatose, esse lá, se ele fica com, fica grande, fica com 10 centímetros, eu resolvi colar um sorvete, né? Vocês viram que eu colei um sorvete aqui nesse amarelo, aqui. Esse sorvete e o granulado vocês vão encontrar na loja da Feutricia. Aí na descrição do vídeo tem o WhatsApp de atendimento deles, tá? Vocês vão encontrar lá. Deixa eu fechar aqui. Até que tem que limpar aqui a pontinha, peraí. Ui, ó. Ó, uma pessoa desastrada. O que que eu falei? Conserta aqui. Normal, gente. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias eu faço uma besteirinha. E tá tudo certo. Eu vou usar uma cola instantânea pra colar, tá? Esse sorvete aqui. Então, a cola instantânea que você tem o hábito aí de usar. Esse sorvete lindo, vocês encontram na Feutricia, ele não é caro, tá? Então, ele não encarece tanto o laço e fica lindíssimo. Cuidado agora, só na hora de pegar, porque eu sou mestre em meter o dedo em cima da tinta e tá molhado, né? Então, pegue aqui por trás e na parte de baixo, tá? Não façam como eu, não sejam tão desastradas. E aí, você posiciona aqui, do lado que você quer, na posição que você quer, ó. Dá uma apertadinha até aderir. E depois vocês vão colocar pra secar. A secagem, é... Quando eu faço de manhã, a tarde geralmente já secou, no fim da tarde, tá? Não é tão rápido a secagem dessa chantura. Pra agilizar o processo, vocês podem usar secador de cabelo, tá bom? Mas, gente, não tem necessidade nenhuma. Eu prefiro fazer, assim, de um dia pro outro. Então, se eu tenho uma encomenda dessa pra fazer pra amanhã, eu faço hoje. Então, hoje eu faço, amanhã ela tá pronta e tá sequinha. Coloco num lugar alto, pras crianças não mexerem, né? Então, é assim que eu faço, tá? Ó, eu já vou deixar ele aqui em cima, porque daqui mesmo eu já vou colocar pra secar. Aqui, ó. Aquela hora eu manchei minha mão, tá vendo? Eu já coloco pra secar aqui. É, em cima do papelzinho de toalha mesmo. Só aproveito e já limpo a minha mão aqui. Pronto. É assim desse jeito, gente. Bom, trabalho também sujo, sou desastrada, como eu falei. Pra fazer menor, se você quiser fazer parzinho, vocês podem fazer aí com 14 centímetros. Nossa, aqui tá ruim. 14 centímetros de fita é o suficiente. 14 centímetros de fita número 9. Vocês podem fazer parzinho e na passinha de bebê, vocês podem fazer no mesmo tamanho. Aí, eu dou uma outra dica pra vocês, tá? Pra fazer no parzinho de bebê, ou fazer a passinha de bebê ou parzinho, vocês não vão poder, claro, usar um sorvetão desse tamanho. Então, vocês podem usar apliquezinhos menores, tá? Na feltricia, já que eu tô dando a dica desse sorvetão que tem lá, tem esses apliques aqui também, ó. Esses saquinhos aqui de picolé, tem saquinhos, assim, de chocolate, tem de ovinho de páscoa. Deixa eu ver se eu acho aqui um dos ovinhos de páscoa pra vocês verem. Ó. Opa. Tem ovinho de páscoa pequeno, tá? Então, tem vários apliques pequenininhos que vocês podem usar pra fazer no lacinho menor, porque o de 14 centímetros, realmente, ele fica bem pequenininho. Eu vou fazer também, e depois, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pro canal, tá? É só vocês me colocarem, né, escreverem aí no comentário pra mim se vocês querem ou não que eu traga a versão menor desse laço com as opções de apliques pra vocês, tá? Que aí eu faço vídeo, trago aqui sem problema nenhum. A dica que eu ia dar também pra vocês, que eu falei, deixa eu pegar aqui, ó. Opa. Que eu fiz com essas fitas, olha aqui, ó. Lembranças pro Dia Internacional da Mulher. Olha aqui que lindo. Eu fiz esses lacinhos aqui. Isso aqui é pra um salão de beleza que eu vou entregar hoje. Então, ó, fiz em todas as cores, tá, gente? Todas as cores. E aí, se vocês quiserem, eu também trago essa xuxinha aqui pro canal, tá bom? Então, deixem aí no comentário se vocês querem que traga ou não essas dicas. Tanto o parzinho, né, o laço menor com pintadinho de chocolate com as opções de aplique, quanto essas xuxinhas aqui que eu fiz com essas fitas jeans da Cinderela. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de todas essas dicas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vão meter bronca nessa páscoa. Se vocês não quiserem investir tanto em coisas de coelho, invistam em sorvete, doce, brigadeiro, granulado, que tudo isso vende muito. Tudo que é doce vende muito nessa época, tá? Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.